É isso mesmo, Tatu, essa ocorrência foi registrada por volta da uma hora da madrugada ali no conjunto Colibri durante hoje. A polícia militar foi acionada por uma mulher que, segundo informações, o ex-companheiro estaria na casa dela a agredindo. Ela conseguiu acionar a viatura, os policiais chegaram lá, realizaram a abordagem e descobriram que contra esse homem de 46 anos, havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Astorga, é isso mesmo. Ele não havia pago a pensão alimentícia e por isso ele acabou preso em flagrante, foi encaminhado até a delegacia de polícia civil, além disso tudo pelas agressões, também pela violência doméstica que ele havia praticado contra a ex-companheira. Então foram duas situações contra esse mesmo rapaz, esse homem de 46 anos. O mandado de prisão que já tinha sido expedido pela comarca de Astorga pela pensão alimentícia e também a violência doméstica. Então o rapaz aí estava já com o mandado de prisão aberto e acabou indo agredir ainda a ex-companheira e acabou então preso em flagrante, encaminhado até a delegacia. Vale ressaltar aí que toda mulher que for vítima de violência, ameaça, acionar imediatamente a polícia militar. Vale ressaltar aí que até a próxima.